Quando alegre partiste, tu me deste uma rosa Que hoje pálida e triste, lembra o meu padecer Eu a banhei em meu pranto, pra lhe dar nova vida Mas só tu tens um encanto, que a fará reviver Escreve-me, porque assim me condenas Uma linha, uma frase apenas, levaria a minha dor Se um adeus da partida, não valeu por toda a vida Escreve-me, não me mate se amou Eu chorando, esperando, tu és feita de gênio Vão os dias passando, sem o amor que eu perdi Eu chorando e pensando, que outro te beixe agora E quem te ama e te adora, solução por ti Escreve-me, porque assim me condenas Uma linha, uma frase apenas, levaria a minha dor Se um adeus da partida, não valeu por toda a vida Escreve-me, não me mate se amou Eu chorando e pensando, que outro te adora, solução por ti Escreve-me, porque assim me condenas Escreve-me, porque assim me condenas Uma linha, uma frase apenas, levaria a minha dor Se um adeus da partida, não valeu por toda a vida Escreve-me, não me mate se amou 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 Escreve-me, não me mate se amou